O governo do Distrito Federal anunciou um plano para ajudar a população em situação de rua. A ideia é acolher e melhorar também as condições de vida de quem se encontra nessa condição. A primeira ação já começa amanhã. A ideia do plano é o acolhimento, para que a gente possa dar condições para que essa população possa sair da situação que se encontra. O primeiro eixo, pensado, é a assistência social. O segundo é o da saúde. O terceiro, ações institucionais e exaladoria. O quarto eixo é um eixo de cidadania, educação e cultura. O quinto eixo é de habitação. O sexto, trabalho e renda. E, por fim, o sétimo é a produção e gestão de dados. Não é um plano voltado à desocupação de áreas públicas. É um plano voltado para o acolhimento das pessoas, para trazer condições para essas pessoas saírem da situação que se encontra. Qual a consequência do êxito desse plano? É justamente a desobstrução e desocupação de áreas públicas. Se você tem 100 pessoas em situação de rua, você vai precisar de 100 soluções. Porque cada um tem uma história, cada um tem um motivo para estar nessa situação. E o que a Secretaria de Desenvolvimento Social, os servidores, as nossas equipes de abordagem social, o que nós tentamos é estabelecer um vínculo com essa pessoa, tentar entender a história, para que a gente possa encontrar a melhor solução. A DEF Legal agora, por meio de um protocolo de ação integrada, deflagraríamos, a partir dessas cestas, ações de exaladoria consistentes. Primeiro, no mapeamento de todos os pontos, que se destrincham em três modelos de ocupação. O primeiro, acampamentos sazonais, que é para medicância e pedidos de donativos. O segundo, com pessoas em situação de rua, que efetivamente moram nesses locais, hipernoitam nesses locais. E também, o terceiro ponto, os catadores de reciclados. Todos eles com ocupações, com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nós avisaremos para que essas pessoas sejam assistidas pelas sedes e aceitem o acolhimento.